Antes, a esquerda era o pessoal que conversava com a gente, né, da quebrada e tal, e em 2018 isso se perdeu, assim, de uma forma que o Bolsonaro conseguiu falar com a gente, pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, onde que a esquerda falhou ao ponto de o Bolsonaro virar um ídolo? E, tipo assim, vocês acham que vocês precisam realmente entender a forma que eles se comunicaram pra melhorar o lado de vocês? Mas, Igão, essa tua pergunta aí é chave, velho. Toda a esquerda brasileira tinha que se fazer a pergunta que você tá fazendo pra mim agora. Porque você tocou no... Sabe o que foi uma coisa que me machucou? Foi ver a molecada saindo da escola no meu bairro, fazendo a arminha com a mão. Cara, só fecho o mic um pouco mais pra você. Desculpa. Nossa, que paz. É, então, eu vi gente criada comigo falando um absurdo, eu falei, cara, pelo amor de Deus, só que eu não conseguia tirar isso do cara, entendeu? É isso. E você viu um cara que é... O cara é capitão do exército. O cara defende ditadura, defende torturador, defende as coisas que você pega pra um jovem, pra alguém que não faz sentido, né? Só que ele virou o mito, né? Ah, era legal. As respostas dele viralizaram, né, cara? Realizaram, porque... Acho que aí teve uma coisa. Ele soube trabalhar com a rede social numa linguagem... Abraçou os memes. Abraçou os memes, soube trabalhar com humor. E é uma coisa que a nossa campanha tá fazendo agora, nesse momento aqui em São Paulo. Também se desafiando, porque a esquerda também não pode ser aquela coisa chata, carrancuda, que ninguém quer estar perto, sabe? Só quer dar lição de moral pros outros, subir e falar, tem que ser assim. Porque isso afasta. Ninguém quer isso. Quem que é um cara chato do teu lado, que você não quer tomar uma cerveja com o cara, que você não pode trocar uma ideia legal com o cara, porque o cara só vai ficar falando... Prometendo. Só ensinando como é que tem que ser. Só doutrinando você e dizendo... Não, ninguém quer isso. Ninguém aguenta isso. Passou isso aí, velho. Passou. E a esquerda, uma parte da esquerda, também não vou generalizar, uma parte da esquerda não percebeu isso. E acabou mantendo uma coisa meio antiga que perdeu a capacidade de dialogar e de se comunicar, principalmente com a juventude. Dá a quebrada. Você acha que se acomodou no poder? Eu acho que teve uma acomodação. Teve uma coisa de falar, sabe? Ó, e acho que não era no sentido de poder pelo poder. Você pensa uma coisa, você fala, pô, eu tô aqui... O cara se criou na luta da comunidade. A esquerda nasceu, você pega o nascimento do PT lá atrás, lá nos anos 80. Eram as comunidades eclesiais de base, era o movimento de moradia, o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores. Era uma luta muito forte no bairro, na quebrada, certo? Associações de moradores e tal. Quando chegou lá, acabou criando uma ideia de que, ó, agora nós estamos aqui dentro do Estado, nós temos que cuidar disso aqui. Vamos fazer alguma coisa pelo povo, vamos fazer coisas pelo povo e fez. É verdade, isso é inegável. Melhorou a vida das pessoas. Mas, o preço disso foi se distanciar. E aí, o que aconteceu? Não existe espaço vazio. A esquerda foi se distanciando da quebrada. Quem foi entrando? Por exemplo, uma parte. As igrejas evangélicas neopentecostais, que cresceram muito. E aqui, independente do valor de religião, eu tenho muitos amigos evangélicos. Mas são as igrejas que ajudam no suporte. Gente, é isso. Quem que você vai procurar se você tem um problema no dia a dia? Se acabou o seu gás, você vai procurar o pastor ou o partido político? Entendeu? É isso que você... E aí não é a eleição, é qualquer dia. Quem que você vai procurar se tem um problema com o seu filho, se tem um problema de alcoolismo na família, se tem um problema de violência? Então, quem tá lá no território, no dia a dia, fazendo, por exemplo, rede de solidariedade, o seu filho pode ir na... Ou o jovem pode ir na banda de música no domingo. Então, a igreja construiu uma rede de convivência que a esquerda tinha lá atrás. Certo? A esquerda tinha esse trabalho lá atrás, que era o trabalho de base, que foi se perdendo. O tipo de esquerda que eu acredito, e é por isso que eu tô há 20 anos no movimento Sem Teto, nas ocupações onde tem a cozinha coletiva, onde tem as redes de solidariedade, onde tem cursinho pré-vestibular pra juventude tentar entrar na faculdade, onde tem um monte de espaço de acolhimento, de oportunidade, de escuta, e que há 20 anos a gente faz esse trabalho muito forte, é porque eu acredito numa esquerda que resgate esse sentimento lá de trás. E que não... Que sim, esteja na comunidade, não só de dois em dois anos pra pedir voto. Porque aí você se iguala, mano. Você se iguala ao cara que vai lá só comer o pastelzinho na feira, bastar a cancinha, então... Isso aí é clichê, ninguém aguenta mais isso, ninguém quer mais isso. Certo? Você pode até... As pessoas até às vezes votam num cara, porque o cara trouxe ali um benefício, mas é uma coisa que ninguém acredita. Você vê o político fazendo isso e você já fala, ah, não tá mentindo, caralho. Ele não queria estar aqui, não, essa porra. Tá comendo o negócio, tá... Foda-se, tá ligado? Foda-se. Foda-se.